Diálogo. Não há filosofia sem diálogo. E a filosofia nasce, para todos nós, justamente com um dos grandes mestres dessa arte, que é a arte do diálogo. Eu me refiro a Platão, é claro. E eu trago, para começar esta conversa, justamente alguém que deu o testemunho da permanência da filosofia, da permanência das ideias, da interdisciplinaridade da filosofia, da sua capacidade de abrir conversas com diversos mundos, com diversas pessoas. Justamente, Eduardo Janete, que mais especificamente contribuiu recentemente para nós, no Brasil, com mais um monumento para a discussão pública, para o esclarecimento público, e sobretudo para a arte prazerosa da leitura, com o livro O Anel de Giges, que é o objeto da nossa discussão hoje. Janete, um grande prazer te receber aqui. Obrigado. Muito obrigado, Eduardo. É um grande prazer estar aqui. E, dessa vez, trazendo um tema que eu acho muito, permanentemente relevante, universalmente relevante, que é a ética. Deixe-me colocar, então, inicialmente, o enunciado e a proposta. A ideia do Anel de Giges é o que os filósofos chamam um experimento mental. Experimento mental é uma conjectura que nos permite exercitar uma reflexão em torno de um tema. É muito praticado na história da filosofia desde o mundo grego. Às vezes, na modalidade lógica, um experimento mental é uma provocação à lógica, às vezes, na modalidade dedutiva, você deduz consequências a partir de uma fabulação, de uma conjectura, de uma situação hipotética, você obtém resultados. Na ética, no fundo, é provocar reflexão e nos imaginarmos em situações inusuais. Que tipo de pessoas seríamos? Que tipo de comportamento teríamos? O que é que nós descobriríamos sobre nós mesmos diante de um caso limite que o Anel de Giges define? A ideia do Anel é simples e aberta a todos. Desde que nos damos por gente, desde a mais tenra infância, a vida em sociedade nos educa e afia em atos e palavras na arte de expor e ocultar. Nós começamos a aprender muito cedo na vida que tem certas coisas que nós nos sentimos bem mostrando e tem coisas que nós sabemos que não são para ser exibidas, não são para ser mostradas, são ocultadas. Um grande filósofo inglês, Joseph Butler, lá no século XVII, dizia uma coisa curiosa. Quer saber qual é o padrão moral vigente numa sociedade? Ele responde, é simples. Observe aquilo que estão todos se esforçando em parecer que são. Honestos, confiáveis, pontuais, cumpridores do seu dever, fazendo a sua parte. A vida em sociedade cobra de todos nós essa dualidade e esse exercício do expor e do ocultar. Quanto mais civilizados se tornam os homens, mais eles se tornam atores e querem exibir-se e fabricar uma ilusão. O processo civilizatório é acompanhado de uma crescente separação entre a pessoa pública, a persona pública, aquilo que nós somos publicamente e aquilo que internamente se passa nos recônditos da nossa alma, da nossa mente. Pois bem, onde é que entra o anel de Giges nessa história? Imagine a existência de um anel que lhe dá a seguinte propriedade, a seguinte prerrogativa. Quando você gira o anel no dedo, põe um engaste para a posição interna, você se torna invisível ao olhar alheio. E quando você gira o anel para a posição normal, você fica novamente visível.